Enquanto atores sociais, temos uma responsabilidade ética, moral, social, de não deixar que os portugueses se habituem a discursos políticos muitas vezes inconsequentes. Discursos que por vezes parecem que falam de um país imaginário onde não vivem pessoas reais. Um país que as pessoas não veem, não sentem, não vivem. Como se fosse um país imaginário inacessível à maioria das pessoas, que contrasta com o país real. E é esse o divórcio atual que sentimos entre a política e as pessoas. É apenas esse divórcio. A política tem que voltar a ser vista, sentida, vivida pelas pessoas. Mas entre esse mundo imaginário, o mundo real, o que há? Há um vazio. Capturado pelas minorias barulhentas, os ativismos radicais. A falta de um ativismo social moderado, que dê respostas concretas, é a estes que as pessoas se agarram. E lembrem-se, devemos lembrar-se sempre, a República de 1910 autodestruiu-se também por causa destas minorias barulhentas e desses radicalismos. O 5 de outubro é, por isso, também uma lição para a nossa história. Quem fomenta esses radicalismos arrisca-se a colher mais cedo ou mais tarde a dissolução do regime. Não queiramos nós, hoje, que caminhamos para os 50 anos do 25 de abril, contribuir para um desfecho assim. Podemos fazer deste 5 de outubro mais uma data celebrada pelos políticos, mas, de certa forma, ignorada pelas pessoas. Ou podemos olhar para ela como um tiro de partida para algo de melhor, para celebrar estas datas de uma maneira diferente, para celebrar todas as datas. E aproveito para anunciar que, a partir deste ano, para além daquilo que serão os festejos históricos do 25 de abril, a Câmara Municipal terá também uma grande iniciativa para celebrar o 25 de novembro, porque todas as datas são importantes. Obrigado. Obrigado.